Fala pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês Não vale a pena criar codorna, principalmente a codorna gigante Veja esse vídeo até o final, que nesse quadro aí, quem já acompanha sabe Que é preto no branco, eu vou falar toda a verdade sem cobrir nada Vale ou não vale a pena criar codorna, meu amigo? Assiste o vídeo até o final, que hoje a conversa é boa Vê só, eu vou falar primeiro o que foi que aconteceu comigo na criação de codorna E por que eu decidi fazer essa experiência Há um ano atrás, mais ou menos, quase um ano, não chega a ser um ano Eu decidi começar uma criação de codorna, porém uma codorna diferente Obtei pela codorna gigante Eu vi muita gente ganhando dinheiro com ela, vi muita gente Tanto com ovos férteis, ovos em conserva, as aves em si pra consumo Eu disse, não, eu vou ter que conhecer essa criação de codorna Peguei e comprei codorna do Espírito Santo Paguei, cada 15 ovos, 45 reais E acontece que também eu fiz um investimento em gaiolas Paguei 1.250 reais em 6 gaiolas Aí faz a conta aí, totalizando aí, deu um investimento bom Pessoal Essas codorna gigantes, as bichas são valentes, são grandes, viu? Aonde eu fui buscar é a fonte Acontece que Eu comprei 320 ovos Nasceu 150 codorninhas Perdi um bocado por não saber o manejo correto E ficou 108 108 codorninhas chegou na idade adulta Dessa é 108 42 fêmeas e o restante macho Eu acredito que morreu muita fêmea lá no meio das pequenininhas E eu comecei, botei na gaiola, botei os bebedouros Foi tudo experiência nova, pessoal Nunca tinha criado codorninha de campo na vida E de 42 fêmeas A gente colhia entre 30 e 35 ovos por dia E eu vi uma coisa Me surpreendeu que foi A procura pelos ovos Teve gente de procurar Rodrigo, eu quero mil ovos Eu colhendo 30 ovos 35 por dia Como é que eu ia atender mil ovos? Dez dias eu ia colher 300 a 350 ovos Não bati as contas Aí acontece que Eu comecei a vender Vender, vender E um comprava 100 Outro comprava 200 Sempre foi esse negócio 100, 200, 100, 200, 100, 200 Alguns 400 ovos Mas eu deixava sempre bem claro Você quer 400 ovos Ou passar mais de 10 dias Beleza, Rodrigo Eu assumo isso Aí acontece o seguinte, pessoal A procura foi muito grande De ovos férteis Me atrapalhei aqui Até não tirei Filhotes pra cá Me atrapalhei Que é sempre bom investir primeiro Na quantidade Mas eu queria fazer um teste E o teste foi muito bacana Muito bom Acontece que Essas 108 codornam 42 fêmeas Então Cada 5 fêmeas Um macho Teve muito problema De fertilidade Eu repus muitos ovos Até acertar o manejo E o tratamento Com as codornas E baseado nisso Teve outras pessoas Que adquiriram Um pessoal Que tava comprando E se surpreendeu Com o tamanho Das aves Que eu não imaginava Eu não tinha tido Experiência com a codorna Para poder comparar A diferença Até então Que eu vim ter noção E com isso pessoal Pessoal comprando Rodrigo Com a codorna grande Rodrigo recomendando Recomendando E cada vez mais gente Para comprar ovos É E como a gente Só tava podendo atender De 100 e 200 Mas tinha Rapaz Não dava conta Não tava dando conta De jeito nenhum Produziu e enviou Produziu e enviou Produziu e enviou Era isso Produziu e enviou E a preferência Era por vendas De 100 ovos Porque Era 3 dias Aí a gente pegava E com isso pessoal Eu desmistifiquei Aquela ideia De se criar a codorna É lucrativo Ou não Porque tem algumas saídas Ah eu vou vender Ovo fértil Ah mas ninguém Tá comprando Ovo pra conserva Pra consumo normal Não vale a pena Mas ovo em conserva Vale muito a pena A codorninha Pra quem quer Iniciar a criação A codorna adulta Pra quem tem Um Um bar Uma Churrascaria Você vir ali Com um aperitivo Rapaz A bicha é topada 3 codornos Dá um filho Enquanto a codorna Pequena São 9 a 10 codornos Pra dar Um quilo É muito Viável Pra quem realmente Quer iniciar O seu negócio É agora Com a gente Aqui Partiu Da criação De galinha Somente Eu fiquei Com o pé Atrás Beleza Eu tenho um colega Que ele produz Cerca de 500 ovos Por dia E ele não dá conta Da encomenda Vocês acreditam nisso A pessoa vender Todo dia 500 ovos De codorna A um real Cada ovo O gasto é grande O manejo é grande E ele não pode Nem sair de casa A não ser que Pague uma pessoa Codorna tem que servir Alimentação Duas vezes ao dia Mas vale a pena A pessoa Todo dia Pra produzir Esses 500 ovos Então vamos supor Que ele gasta Vamos supor Que ele gasta 100 reais É 400% De lucro Então vai ser Essa porcentagem De lucro Que é muito alta E lucrativa Não é à toa Que o pessoal Aí tá Muita gente Implantando Não tá migrando Porque a criação De galinha Pra ovo fértil É muito bom também Mas tem muita gente Implantando A criação Do codorna O Neves por exemplo Tá com uma porrada De codorna lá Gaiola Tudo lá Eu aqui também Vou aumentar Pra ter Como atender É um público Diferente também Porque Agora com a gente A gente tá com 108 É 108 90 matrizes Fêmea E no total 108 Por incrível Que pareça 108 No total De macho e fêmea Foi o que a gente Começou Depois dividiu E tal Mas enfim Eu vi que é Muito bacana Pessoal E o que a gente Vai fazer agora É Comprar mais Gaiolas Mais 6 Ou 10 Gaiolas E dar Um up Aí Na produção A meta aqui É pegar No mínimo No mínimo 100 ovos Por dia Daqui a pelo menos 3 a 4 meses Já tô Com ovo na chocadeira Aqui Tem codorninha grande Já tô Encomendando As gaiolas No caso Pra daqui a 3 a 4 meses A gente tá Produzindo No mínimo 100 ovos De codorninha por dia E aí Meu amigo Olha Você É É incrível Pessoal Aí você Vai ter vários Mercados Ai Rodrigo Agora lascou Que eu não vou Eu não conheço Ninguém Aonde é que eu vou vender Pessoal Tem duas Pessoas Duas E essas duas Pessoas Vendem muito Que não tem Um ponto Aqui Na região Eu tô dando Só um exemplo Duas Que vende Absurdo E eu Poderia Ganhar dinheiro Sem nem Anunciar Ovo de codorninha Aqui Vocês entenderam Ser um negócio Terceirizado Por exemplo Um deles Tem um ponto Na Bahia Mas da Bahia Pra cá Meu filho É chão Da Bahia Pra Rio Grande do Norte Pra Paraíba Pra Paraíba Pra Alagoas Pernambuco Pernambuco É colado Com Alagoas Entendeu É mais viável E vem essa região E ó Que só é um ponto Que tem Na Bahia Tô dando um exemplo Pessoal E daí Eu monto Um ponto Em Pernambuco Vou fazer O que Se eu Não Quiser Sequer Divulgar Um ovo Aqui Eu só Vou fechar A parceria Fechei Fechei a parceria Vendo aí Te vira Eu só vou Embalar Acabou Se criar É assim Que a gente É uma filial E vocês Não imaginam O quanto Isso aí Tá crescendo No Brasil Vamos supor Eu tenho Um gigante De jazz E O maior público Que a gente tem É de São Paulo Pessoal Então eu vou Forneço a nossa genética Pra algum criador Em São Paulo E daqui a seis meses Tá lá A gente vende E ele envia A gente vende E ele envia A genética Precisa ser de confiança Também Tem que Tem que É Andar lado a lado Então Se a gente Vai Ter Um ponto De envio De ovos De galinha Balão Em São Paulo A genética Tem que ser Daqui Porque você Tá comprando A Rodrigo Você tá comprando Ao mundo caipira Então você Quer o que tem No mundo caipira As codornas Você quer o que tem No mundo caipira Ou você quer O que tem Num criador Num rapaz Ou na moça Sei lá quem for Que você comprar Vai sair do mundo caipira Vamos supor Que eu fecho uma parceria Você vai comprar A esse parceiro Vai sair daqui Mas as nossas aves Tem que ter A qualidade Das que eles anunciam A não ser Que ele usa De preferência Que usar Nossas fotos Então como aqui A conversa Que a gente tem É mais direta Eu 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 não criaria A codornas Com mim Porque É muito limitado A possibilidade dela Embora aqui Tenha muita saída Muita saída mesmo Codornas Combo aqui Se você tiver Criar mil codornas Você vai ter A quem entregar Mil Por semana Duas Por semana Você vai ter A onde entregar Né A não ser Se passar disso Que não é Um lugar Que funciona Um tempo Assim Fora do normal Né Tá engatinhando Mas é algo Pessoal Que eu De olho fechado Indicaria Eu falo Com segurança Que é uma oportunidade Codornas Ah Eu moro Na cidade Eu tenho um lugar Aqui Três metros Por três O que tá Codornando ali É três por três Tem seis gaiolas E cabe mais ou menos Se a gente organizar Uma gaiola Em cima da outra Não é mesmo Cabe aí Cabe aí Brincando Umas dezoito gaiolas Quatro Quatro Como eu Como eu Não quero criar Uma gaiola Em cima da outra Aí beleza Eu vou ter que mudar Mas Pra quem quer Criar uma gaiola Em cima da outra Meu filho Ai gente Paz É gaiola Pra dar esse espaço Entendeu Então a conversa De hoje é boa É pra Deixar preto no branco Pra vocês A experiência Que eu tive Com a codorna Hoje em dia A gente tá produzindo Em média A meta é produzir Setenta Oitenta Ovos Com as codornas Que tem Com noventa Codornas A gente tá Em média De cinquenta Ovos Teve dia De colher Cinquenta E dois E tem Codorna Nova Ainda Que tá Começando Botar Né Então a meta É ali Chegar nos Setenta Ovos Nessa produção E ela Mesmo Vai gerar O custo Pra investir Nas outras Agora A descodona Vai sair Do dinheiro Dessas codornas Que a gente Tem agora Entendeu Então pessoal É essa Conversa Que a gente Tem pra Hoje Espero Que tenha Gostado Qualquer dúvida Deixe aí Nos comentários Que eu tô Aquele Pra responder Vocês Um forte Abraço E até O próximo Conversa Boa